Olha, sogrinha, eu provei o arroz que a senhora fez e, ó, tava papo, viu? Papo. Ah, então deixa de papo, faz outro, faz um arbóreo, faz um risoto arbóreo, tá bom? Nossa. Ah, por favor. Aliás, o que tu tá fazendo aqui, vaca? Ah, eu fico muito sozinha lá, a Marraia tá trabalhando demais. Tem que trabalhar pra você a quantidade de ovo que tu come, né? Eu tenho pra mim que se tu tomasse um copo de farinha e botasse uma colher de manteiga, tu cagava um bolo de fumar. Tô desculpa, mas... Olha, a gente tá juntando dinheiro porque eu vou fazer um piercing no septo. Ai, que duro. Eu tenho um piercing no septo. Mentira. Sério, sogrinha? No septuagésimo pelo pubiano. Porque encravou o pelo e aí eu... Virou um piercing. Ah, que bonitinha, né, Maico? O que você tá fazendo, tu vai fazer sair todo o gás do refrigerante. Querida, eu não ligo porque sou eu que vou ficar cheia de gás na hora que eu vencer a promoção da tampinha premiada. Que promoção? Que eu tava fazendo aqui a camisinha pro meu dedo pra eu não me engravidar. Que promoção? Menina, aquele que achou a tampinha premiada vai levar um prêmio de 20 mil reais. Não, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, ela tinha necessidade disso. Ai, não, eu tinha tropeçado mesmo no último aí, não. Ah, não? E não machucou. Ai, mas vai machucar agora porque além dos 20 mil reais tem um prêmio que é uma viagem pra Cusco. Cusco. Ai, que maravilha. Nossa, grande novidade, né, Maico? Quê? Cadê que a comunidade inteira já visitou teu Cusco? Ah, me poupe. Não, eu não gostei não. Eu também não. Pensando bem? Eu também não. Eu não gostei de você ter falado do Cusco do teu irmão. Ninguém fala do meu Cusco aqui, Alex. Olha aqui, vem cá. Senta aqui, ô putinha. Senta aqui, ô putinha do Cusco usado. Eu posso sentar também? O que que é? Senta também. Palestrinha? É, palestrinha. Querido, eu conheço Machu Picchu. Tá bom? Eu conheço quando? Dezembro de 87. Ai. O que que eu pergunto? Eu trabalhava no carrinho do aeroporto. Carregando. Aham, no Galeão. E eu tava na Fândega. Pra coisar, o Alex foi e carimbou o peru no meu passaporte. Que isso, mãe? Gente, o peru. O peru é o país que tem o Cusco, o Machu Picchu. Ai, mas olha, 20 mil reais é mó dinheirão, né? Sabe se eu ganho um dinheirão desse que eu faço? Primeira coisa é dar um tapa no meu visual, querido. E acabar o dinheiro inteiro, que contigo não é tapa voadora. Gente, mas comigo, a hora que eu ganhei esses 20 mil reais, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa na praia, sabe? Ai, que demais. De frente pro mar na zona sul. Eu vou. Vou mesmo. Ainda bobear, eu vou colocar um aplique. Não, aplique eu não vou colocar, não. Porque eu vou ficar muito parecida com a Luísa Sonza. Ah, com a Luísa... Tá bom, pai. Ai, me desculpa, mãe, que eu não aguentei. Eu não entendi. Na boa, eu não entendi. É porque tu nunca me viu nua. Porque eu nua fui com a cara do Vitão. Porra, mãe, credo. Boa, palhaço. Boa, mãe. Suza Sonza. Você é Sonza. Não ganha dinheiro nenhum. Que pop, quando ganha dinheiro, é dinheiro no bicho. Eu, por exemplo... Eu, em uma ocasião, fui uma besteira. Eu ia fazer amor com o Moacir. E aí, eu fui cair na arneira de pegar o dinheiro que ia comprar preservativo. E aí, joguei no bicho. Mas ganhou no jogo do bicho? Não, ganhei o bicho. Mãe! Ai, que forte! Mentira, é a coisa mais linda. Ai, a senhora tá irritadinha hoje, hein, cogrinha? Logo, a mãe que queria ver os filhos independentes, né? Isso aí é verdade mesmo, tá? Mas tu cansou de falar isso. Eu, por exemplo, quando eu fui 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, tirei minha habilitação. A e B. A de a pé e B de bicicleta. B de besta. Bem, a verdade verdadeira que é a senhora Dona Maria da Susha... Maria da Gra... Graça. Eu vou repetir meu nome uma única vez, hein? Maria da Graça, Susha Meneghel. Susha Meneghel está se lixando pra gente. Essa que é a verdade, né, mãe? Não, o que está se lixando pra gente é a prefeitura. Tu viu lá fora, vaca? Tá cheio de lixo lá fora. Ah, não. Eu vou ligar pra Juliette, que eu conheço ela. Que que é a Juliette, mãe? A Juliette, a menina... Tu não conhece quem trabalha na prefeitura, porra? A Juliette? Ah, tá. Porra, sabe que sempre quando ela vem aqui em casa... Eu falei, é, Juliette, entra aí, vamos beber. Para beber. Liga e reclama, mãe. Juliette. Oi, Ju. Eu espero. Alô, Juliette. É, caiu. Na hora que a Juliette voltou pra linha, caiu. Merda. Nossa, operadora, sinceramente, tá igual eu mais nova, sabia? Ué, como assim, sagrinha? Cheia de plano, só dava merda.